Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Um bom dia irmãos e irmãs Um bom dia a você que está aqui no santuário Também um bom dia a você que nos acompanha Pelo portal A12, pela Aparecida ao Vivo, pelo Youtube Sejam todos muito bem vindos Hoje celebramos São João Crisóstomo Quanta riqueza espiritual e damos De homens e mulheres autênticos na vivência do Evangelho Entre eles encontramos São João Crisóstomo Chamado de Doutor da Eucaristia Deixou-nos vasta doutrina Sobre o sacramento do corpo e sangue de Cristo Foi ordenado sacerdote aos 32 anos de idade Depois de viver vários anos como Anacoreta Combateu o estilo de vida da corte imperial Sendo verdadeiro profeta Os que amam a Cristo sabem buscar o que é essencial Demos graças por quem nos é exemplo de fé cristã Irmãos e irmãs, vamos ficar todos em pé Para iniciarmos a nossa santa celebração Acolhemos o nosso celebrante Padre Helder Padre Redentorista que aqui trabalha Também todos da equipe, ministros, leitores Com o nosso canto de entrada Canto número 3 do folheto Entremos com grande alegria na casa de Deus A casa de Deus é casa de mãos A casa de Deus é casa de mãos A casa de Deus é casa de mãos Queremos ouvir a palavra de Deus Palavra de libertação Palavra que hoje nos salva Palavra que nos faz irmãos Entremos com grande alegria na casa de Deus A casa de Deus é casa de mãos A casa de Deus é casa de mãos Queremos viver a palavra de Deus Palavra que ensina o amor Palavra de um Deus que nos ama Palavra de nosso Senhor Entremos com grande alegria na casa de Deus A casa de Deus é casa de mãos A casa de Deus é casa de mãos Sejam bem-vindos Romeiros devotos de Nossa Senhora Presentes aqui no santuário E você que reza conosco a partir de agora Através do portal A12.com Muito obrigado pela sua sintonia Rezando conosco esta Eucaristia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de Deus nosso Pai O amor de Jesus A luz do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Peçamos o perdão a Deus de todos os nossos pecados Abrindo nosso coração a sua graça A sua misericórdia Sejamos perdoados com esta atitude de entrega Das nossas fraquezas e misérias humanas E ao mesmo tempo a misericórdia que Deus nos oferece Cantemos Canto número 9 Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade De nós Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade De nós Ó Cristo que viestes chamar Os pecadores humilhados Tende piedade Tende piedade Tende piedade De nós Tende piedade Tende piedade Tende piedade De nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade Tem de piedade De nós Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, além das intenções que conversamos antes desta Eucaristia aqui na Casa da Mãe, nós rezamos por todos que estão sintonizados agora através do portal a12.com, por todas as intenções deixadas aqui no Santuário, por quem passou aqui pela Casa de Nossa Senhora desde o último final de semana e você vê aí como a taça das intenções já está quase cheia. É muita gente rezando, agradecendo, pedindo. Rezamos pela Romaria de Conceição da Aparecida em Minas Gerais, presente aqui na Casa de Nossa Senhora. Também pelo aniversário de Neila Fragão da Frazão das Neves, 91 anos de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o Bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações, dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Portanto, fazem morrer o que em vós pertence à terra, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça que é a idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhes resistem. Antigamente, vós estáveis enrendados por essas coisas e vós deixaste dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso, ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não mintais uns aos outros, já vós despojaste do homem velho e da sua maneira de agir, e vós revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso ou inconsensivo, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é muito bom para com todos. Todos os dias haverei de bem dizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o vulgor de vosso reino esplenderoso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é muito bom para com todos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, resultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale É o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Louvados sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre sejam louvados. Queridos leitores da palavra aqui da casa de Nossa Senhora Aparecida, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, Juliana, minha querida organista, já rezamos hoje uma missa, né? Lá na Basílica Velha, 8 horas da manhã. Agora, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos celebrando aqui também. Você, segurança, que está aqui ao lado, ajudando no altar nesta Eucaristia. Meu querido irmão, minha querida irmã, você presente aqui na casa de Nossa Senhora. E você que reza conosco, está rezando conosco através do portal A12.com. Agradecemos mais uma vez a sua sintonia. Meu querido, minha querida, como a Juliana leu para nós no início desta Eucaristia, nós estamos celebrando no dia de hoje, de modo muito especial, como uma memória obrigatória na igreja, São João Crisóstomo. Eu acho, assim, importante que a gente acolha, busque, pesquise, tenha esse interesse para descobrir esta riqueza da nossa vida cristã, que é o testemunho dos nossos santos e santas de Deus. São João Crisóstomo, natural de Antioquia, São João Crisóstomo, foi bispo de Constantinopla em 397. Quando a gente diz uma data assim, nós lembramos que até 341, a igreja, a fé cristã, não era reconhecida. E os cristãos todos, começando lá de Jesus, eles eram perseguidos. Jesus morreu pregado na cruz pela nossa salvação, devido à perseguição religiosa e política do seu tempo. E depois os discípulos também foram vivendo esta experiência, testemunhando o Evangelho, com a sua própria vida, com o seu sangue, no seguimento de Jesus. Após 341, nós já temos a religião cristã como oficial dentro do Império Romano. Aí a gente imagina, aí acabaram as perseguições. Não, a gente tem exemplos como o de hoje, de São João Crisóstomo, que sofreu muito pela causa do Evangelho. Destaca-se ele como insigne pregador, escritor e reformador dos costumes do clero e do povo. Suas veementes denúncias contra o mau uso das riquezas e as injustiças praticadas pelos ricos contra os pobres, custaram-lhe não poucas perseguições e o exílio em Cucuzus, na Armênia, e depois em Comana, ponto, na Ásia Menor, onde morreu vítima de maus tratos. Dizia São Crisóstomo, sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmados sobre a rocha. Ergam-se as vagas, enfureça-se o mar, não tem força para destruir as pedras, não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, que tememos a morte? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Tirada de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Então um pouquinho da vida de São Crisóstomo, que foi este pastor da igreja, tão importante aos nossos tempos. a vida da igreja a todos os nossos dias. Ele era considerado também como boca de ouro. Deixou belíssimos escritos sobre a Eucaristia e foi um grande profeta com a sua vida, defendendo aqueles que nada tinham, os pobres, os necessitados. Meu querido, minha querida, celebrando São Crisóstomo neste dia, ilumina-nos, inspira-nos a palavra de Deus no Evangelho que nós acolhemos em nosso coração. As bem-aventuranças, por um lado, Jesus dizendo bem-aventurados, vós que passais por tantas dificuldades que nada tendes, bem-aventurados, vós que são perseguidos, bem-aventurados, vós que olhais e têm sensibilidade para com as necessidades, os sofrimentos, as dores dos irmãos e irmãs, e dizendo que, mostrando para cada um de nós, indicando que o reino dos céus é desses, daqueles que vivem verdadeiramente as bem-aventuranças, daqueles que não ficam apegados aos bens materiais, daqueles que vivem o desapego, a humildade, daqueles que têm uma sensibilidade profunda de coração a partir do seguimento de Jesus. Em contraponto, Jesus é como que estivesse estendendo um dedo, levando um dedo em riste, cuidado, ai de vós que viveis uma vida na riqueza, ai de vós que viveis uma vida nas facilidades deste mundo, apegados aos bens terrenos, ai de vós que não tendes compaixão, misericórdia, sensibilidade para com sofrimentos as dores dos irmãos e irmãs. Nós podemos olhar para a nossa vida nesta advertência que Jesus nos faz e na nossa revisão de vida, no nosso exame de consciência, nos perguntarmos a partir da nossa fé em Jesus, a partir do nosso batismo, estamos vivendo verdadeiramente a nossa fé cristã, os ais de Jesus, esses alertas que Ele dá a nossa vida, nos deixam muito claro, quem acredita no inferno como um lugar quente de fogo, de não sei o que mais, meu Deus do céu, nós já estamos vivendo um galorão danado aqui, só que é muito pior do que isso, ai de vós que tem de estudo neste mundo, vocês já estão vivendo no céu, aqui na terra, pronto, não precisa de mais, mas alertando que a nossa vida não termina aqui, ela pode terminar depois vivendo numa condenação eterna que nós buscamos com a nossa própria consciência prática pensamentos atitudes ou então estando aderidos ao Cristo ligados profundamente a Ele vivendo aquilo que a nossa fé nos pede aí nós olhamos assim e percebemos e entendemos que os mandamentos da lei de Deus eles são muito importantes para que a gente cumpra na vida mas Jesus Ele exige no Evangelho de hoje de cada um de nós uma radicalidade no seu seguimento Ele exige de cada um de nós que não cumpramos apenas mandamentos mas que sejamos capazes de vivê-lo nos nossos mais profundos sentimentos quando nós abraçamos a Jesus ao seu amor a sua bondade e misericórdia a nossa vida não pode ser em vão e nós não podemos viver de qualquer modo exige de cada um de nós portanto sofrimentos renúncias constantes conformidade aos sofrimentos de Cristo sensibilidade às dores aos sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs por isso trazemos para dentro desta Eucaristia a realidade de tantos irmãos e irmãs que estão sofrendo e você conhece um tanto nós temos os nossos dias agora né por esses dias acontecendo e não podemos fechar os olhos a partir da nossa fé a partir da compaixão que sentimos por todos aqueles que estão sofrendo pelas tragédias sejam elas inevitáveis aqui estamos sujeitos ou aquelas que nós podemos evitar cuidando melhor da natureza terremoto lá em Marrocos quantas pessoas mortas quantos que não perderam tudo aquilo que construíram ao longo de uma vida inevitável precisamos ter sensibilidade e nos solidarizarmos uma chuvarada danada torrencial no sul do país e agora também no norte da África de modo particular na Líbia milhares de pessoas que também perderam tudo e além de perder tudo quantos não perderam seus entes queridos o nosso coração cristão não pode ficar alheio a essas realidades de sofrimento nós precisamos nos compadecer de todos aqueles e aquelas que enfrentam dificuldades eu disse da nossa responsabilidade de sermos intercessores rezarmos por aqueles e aquelas que tanto necessitam no sul do nosso país Rio Grande do Sul quanto sofrimento também pelas enchentes quantas pessoas não perderam a vida rezamos pelas almas dos falecidos e pelo consolo conforto assistência caridade daqueles que permanecem vivos e tem tanta coisa para refazer reconstruindo a vida meu querido irmão minha querida irmã que a palavra de Deus amoleça o nosso coração para que possamos viver conformes aquilo que Cristo espera de cada um de nós que Maria nos ajude e hoje de modo especial São João Crisóstomo que celebramos assim seja amém vamos ficar de pé apresentando as nossas orações as preces dos fiéis ó Senhor vós que sois bondade infinita e fonte eterna de vida escutai e acolhei vosso povo que agora vos clama rezando Deus de misericórdia socorrei-nos todos Deus de misericórdia socorrei-nos favorecei com vossa graça a ação de vossa igreja para que o evangelho alcance o coração humano e o transforme Deus de misericórdia socorrei-nos confirmai nossas comunidades na vivência da fé e na prática da caridade e assim manifestem o amor por vós Deus de misericórdia socorrei-nos estendei vossa misericórdia sobre nossa humanidade para que todos os povos e nações alcancem a paz Deus de misericórdia socorremos olhai compassivo para nós Senhor Deus e guiai-nos sob a luz de vossa eternidade e na misericórdia de vosso Filho Jesus que convosco vive e reina para sempre amém momento do ofertório depositamos no altar do Senhor as ofertas do pão e do vinho nós queremos também participar deste momento você que está aqui na casa de Nossa Senhora fazendo a sua oferta oferta material que é tão importante nesta consciência de solidariedade nesta consciência e corresponsabilidade enquanto cuidado com o santuário enquanto cuidado com a nossa santa igreja enquanto participamos da mesa das ofertas cantemos canto número dezenove toda semente é um anseio de frutificar e todo fruto é uma forma da genticidade põe a semente na terra não será em vão não te preocupe a colheita plantas para o irmão põe a semente na terra não será em vão não te preocupe a colheita plantas para o irmão toda palavra é um anseio de comunicar e toda fala é uma forma da genticidade põe a semente na terra não será em vão não te preocupe a colheita plantas para o irmão põe a semente na terra não será em vão não te preocupe a colheita plantas para o irmão orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja oremos ó Deus dignai-vos aceitar este sacrifício na festa de São João Crisóstomo para que seguindo as suas exortações também nos ofereçamos a voz com alegria por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São João Crisóstomo e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida o ensinamento de suas pregações e o auxílio de suas preces Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença nós nos associamos a seus louvores cantando a uma só voz e aos amores é a mesma coisa do vento que não tem e aos po prostu oxido e o ento é o vento e a nossa e a dada a dada e a vag後 daquartal e a nesta reduzida e a nesta e a nez e a nesta 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos explicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Apresentamos a memória daqueles que conhecemos Daqueles que marcaram a nossa vida Que já estão nos braços de Deus Pedindo a Ele misericórdia Eu rezo de modo particular Em especial pelo descanso eterno de Pedro Cândido de Souza Foi coroinha nosso, acólito aqui na casa de Nossa Senhora Filho de um ministro da Eucaristia Seu Candinho que também já faleceu E o Pedrinho faleceu no dia de ontem Então nós rezamos, eu coloco nesta Eucaristia Pelo seu descanso eterno Que Deus o acolha em sua misericórdia E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Senhora Aparecida Com São José, seu Esposo Com os Santos Apóstolos Com São João Crisóstomo Que hoje celebramos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos a oração que nos indica os caminhos do reino das bem-aventuranças. E foi o próprio Jesus quem nos ensinou a chamar a Deus assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 26 Eu não sou digno de que tu entres. Oh, meu Senhor, na minha casa, o que és tão santo, eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Eu não sou digno de que tu entres. Oh, meu Senhor, na minha casa, meu coração é tão pecador, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Oremos, irmãos e irmãs. Amém. 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 rei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade e assim seja. Daí-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Daí-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São João Crisóstomo, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado a você aqui presente na casa de Nossa Senhora. Obrigado a você que rezou conosco através do portal A12.com. Continue aí acompanhando a nossa programação religiosa. Tenhamos todos um ótimo dia. Cantemos. Primeira Cristã Maria da Luz Sabias, ó Mãe Amar Teu Jesus Primeira Cristã Maria do Amor 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 Amor